Tá circulando uma teoria por aí que eu não sei se faz sentido ou não, mas vamos aos fatos aí, né? Desde que eu abandonei aqui o QG do Sobrevasco pra passar uma temporada lá na casa dos meus pais em Itaipuassu, o Vasco fez seis partidas. Não venceu nenhuma delas, empatou duas e perdeu quatro. Duas por goleadas. Quando eu saí daqui, o Vasco tava em quarto lugar no campeonato. Agora tá em décimo segundo. Como eu falei, eu não sei se essa teoria faz sentido. Mas se fizer, acho que a questão tá resolvida. Agora, se não for isso, se não for isso, aí é o que a gente vai discutir, mas depois da abertura. Falta, torcida bascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às seis e quinze da noite, o Vasco vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, em condições normais de temperatura e pressão, era pra ser aquele jogo do franco atirador, né? Aquele jogo em que o Vasco iria ali tentando buscar um empatezinho que fosse, quem sabe, uma vitória, mas sabendo, sabendo que uma eventual derrota ali tá dentro dos planos. Afinal de contas, essa não é aquela partida em que, antes de começar o campeonato, a gente já projeta que são aqueles pontos possíveis, né? A gente pode ganhar, né? Ano passado a gente ganhou, mas se for pegar o histórico aí do Vasco no Beira Rio, a gente sabe. Não é jogo pra se contar com os pontos em condições normais de temperatura e pressão, porque com o buraco que o Vasco criou pra si, né? Essa má fase terrível aí, aproveitamento de menos de 7% nas últimas cinco rodadas, a gordura indo toda embora. Quem quiser entender melhor o que eu tô falando aqui, fica a indicação pra ver em nosso gráfico de desempenho sobre Vasco, que eu lancei ontem, onde fica desenhado, né? Como é que o Vasco perdeu completamente toda a gordura que ele acumulou no início da competição, e com a gente chegando perigosamente perto da zona de rebaixamento, né? Uma rodada bem ruim aí pode deixar a gente muito perto da zona de rebaixamento, ou até na zona de rebaixamento mesmo, né? Essa situação faz a gente esperar um pouco mais dessa partida, né? Se em condições ideais, eu sentaria pra assistir esse jogo tranquilo, né? Vamos ver o que o Vasco pode fazer aí, o que o Vasco pode arrancar. Nesse domingo eu vou estar nervoso. Porque um empate que seja, já vai ser uma situação desconfortável pro Vasco, né? Já vai deixar a gente, muito provavelmente, caindo mais umas posições na tabela. Então o Vasco acabou criando essa situação pra si, né? Vai nessa partida aí que é naturalmente complicada, ainda mais pressionado, com a corda no pescoço, precisando tentar arrancar algum resultado lá do beira-rio. E eu espero que essa situação seja suficiente pra deixar os jogadores bem motivados, fazer eles entrarem ali com a faca entre os dentes, como a gente gosta de dizer. E busquem esse resultado. A gente já viu no jogo contra o Flamengo uma equipe um pouco melhor organizada, um pouco mais entregue mesmo, mas não foi suficiente. Na última rodada não foi suficiente pra gente ver esse empenho sendo transformado em resultados. Quem sabe agora a gente consiga. Pelo menos um empatezinho, pelo menos um empatezinho, pra não deixar a situação ainda mais complicada pra quando o Pinto, né? O nosso Ricardo Sapinto aí, o novo técnico do Vasco, foi apresentado essa semana, teve vídeo aqui no canal também falando sobre ele, não deixar ele ainda mais pressionado por resultados. Não vai estrear ainda agora contra o Internacional. O Vasco ainda vai ser comandado aí pelo Alexandre Graceli. Mas a gente sabe, né? Se o Vasco volta com mais uma derrota lá de Porto Alegre, ele já vai estrear muito pressionado na meia da semana na partida contra o Corinthians. O ideal seria que ele estreasse com um pouco mais de tranquilidade, né? E aí isso pode ser também um segundo fator motivador pros jogadores. Se a situação do Vasco não é motivação suficiente, que a motivação seja se mostrar pro novo treinador, né? O Alexandre Graceli, que vai comandar o time, ele já foi promovido, ele vai ser assistente do Ricardo Sapinto, então ele já vai poder ali falar as impressões dele pro novo treinador. E o novo treinador também vai estar assistindo a partida, com certeza, vai estar fazendo suas avaliações. Então que os jogadores saibam, né? Que eles vão estar sendo avaliados ali. E o Sapinto já falou, ele vai querer enxugar um pouco o elenco. Então pode ser talvez a última oportunidade de muitos jogadores de conseguirem arrumar um espacinho aí entre o elenco que vai ser aproveitado pelo treinador. Espero, portanto, muita vontade, muita disposição desse elenco. E vamos ver, né? Que de repente ali a sorte que tem faltado pro Vasco também nos sorria agora nessa partida. Porque a gente viu, né? Quanto o Flamengo ali, fora todos os outros aspectos, faltou a sorte pro Vasco, né? Faltou sorte ali, impedimento milimétrico, falha do goleiro. Isso não pode ter nessa partida agora, isso não pode ter se a gente quiser voltar com resultado positivo. Mas qual que deve ser o time, então, pra essa partida, pra esse confronto, né? Acho que o Alexandre Graceli vai repetir a mesma escalação da última partida, né? Na medida do possível. Fora os desfalques aí inevitáveis. Então a gente deve ir com Fernando Miguel, que tem tudo aí pra ser o próximo alvo da artilharia da torcida vascaína, né? A torcida vascaína já derrubou o Felipe Bastos, já derrubou o Pikachu, já derrubou o Ramon. E agora o próximo alvo tende a ser o Fernando Miguel. Eu diria Tales e Fernando Miguel, né? Mas depois das atuações aí contra o Flamengo, o alvo virou o Fernando Miguel mesmo. Muita gente tá pedindo aí uma chance pro Lucão. Acho cedo, acho cedo. Vou usar aqui o mesmo argumento pra defender o Fernando Miguel, que eu usei na época pra defender o Pikachu. Com o Pikachu não deu muito certo, né? Vamos ver como é que vai funcionar aí agora com o Fernando Miguel. Mas eu acho que é cedo ainda. É precipitado falar em barração do Fernando Miguel. O Fernando Miguel, ele tá longe de ser o goleiro ideal, o goleiro dos meus sonhos. É um goleiro que tem as suas limitações. Mas dentro do que o Vasco pode hoje e do que a gente vê no elenco do Vasco aí, ele tá longe de ser um dos grandes problemas desse elenco. Tem segurado as pontas até aqui. Eu acho que a temporada do Fernando Miguel até aqui tem sido mais de pontos altos do que de pontos baixos. É um jogador mais veterano. É uma das lideranças do elenco. E tudo isso pesa na hora de você barrar o jogador, né? É claro, se ele começar a falhar que nem falhou no jogo contra o Flamengo, pra mim ali foi realmente uma falha bem clamorosa, aí vai ser inevitável, né? Aí a gente vai acabar tendo que falar seriamente numa barração do goleiro. Mas, por enquanto, eu ainda acho precipitado. Eu ainda acho precipitado. Tem ainda pra se acrescentar nessa questão aí o fato de que o Lucão, né? Que seria a sua reserva imediata, que a galera tá cobrando como titular, ele vai servir a seleção de base agora, no final de outubro. Então, nem seria uma opção. Então, acho cedo. Acho cedo pra falar em barração de Fernando Miguel. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer pra ele fazer uma boa atuação nesse domingo contra o Internacional. e começar a calar os críticos. Porque se ele se aprofundar na má fase, aí vai ficar difícil de defender, né? Vai ficar difícil de defender. Assim como ficou difícil de defender o Pikachu, que vai ter mais uma oportunidade aí nesse domingo, talvez a última oportunidade da temporada, de mostrar que merece ser titular desse time. O Pikachu vem numa fase terrível, contribuindo aí pra derrotas do Vasco, né? A ponto de ter sido barrado pelo Caio Tenório. O Caio Tenório acabou fazendo uma boa partida contra o Flamengo. Foi ali decisivo no gol que o Vasco fez, né? Mas tomou o terceiro cartão amarelo naquela partida. Tá cumprindo suspensão. Então, o titular da posição deve voltar a ser o Pikachu. E aí, cara, é hora dele mostrar aí pro novo treinador e pra torcida que ele ainda pode ser considerado, né? Vai ter que mostrar bastante garra, bastante empenho, que é uma coisa que falta nele e que o Sapinto parece valorizar demais. E não sei o que ele vai fazer aí, né? Porque o desafio é grande também, né? O Internacional é um adversário qualificado, mas ele, pra mim, ele tem que tentar sair aí como um dos protagonistas dessa partida, um dos destaques do time nesse jogo, pra tentar voltar a buscar uma chance aí nesse elenco. Se não, hoje a tendência tá muito mais pro Caio Tenório ser o titular da posição do que o Pikachu, né? Agarra essa oportunidade aí, Pokémon. No restante da zaga, aí não tem mistério, né? Aí vai ser o Miranda pela direita. Acho que o Ricardo Graça ainda tá se recuperando da lesão que tirou ele do jogo contra o Flamengo, né? Se já tiver recuperado, aí beleza. Aí pode ser o Ricardo Graça. Mas eu espero que não. Não vamos precipitar aqui a volta do Ricardo Graça, que nem já precipitamos no passado. O que acaba mais atrapalhando do que ajudando o time, né? Vamos manter o Miranda aí como nosso zagueiro pela direita. Leandro Castan, nosso líder e capitão, nosso zagueiro pela esquerda. E o Henrique fechando ali a nossa linha defensiva na lateral esquerda. Do meio pra frente, também não temos muito o que inventar, né? O Andrei deve ser nosso primeiro volante aí. Vamos torcer pra ele ter uma atuação um pouco melhor do que teve no jogo contra o Flamengo. Marco Júnior deve ser nosso segundo volante ali no meio campo. Carlinhos deve ter mais uma chance aí como terceiro homem do meio campo. Carlinhos, que todo mundo tá apostando, né? Vai ter mais oportunidades agora com o Sapinto, que já conhece o jogador. E o Benítez vai fechar esse nosso meio campo com o Graceli, muito provavelmente, repetindo o 4-4-2, que funcionou contra o Flamengo, não é mesmo? Com o Tales Magno jogando como segundo atacante ali, caindo mais pela esquerda. Mas com liberdade pra flutuar lá pela frente, pra botar mais o pé dentro da área. É uma atuação ali que a gente viu contra o Flamengo, onde ele rende melhor. E finalmente, fechando os 11 titulares aí, o Germancano, nosso artilheiro, que tá atravessando uma seca brava, né? Acho que já são 7 jogos sem marcar. A bola não tá chegando lá na frente, nem é que ele tá em má fase, nem dá pra dizer isso, né? A bola que não tá chegando lá na frente mesmo, quando chega ainda é impedimento, né? O cara faz o gol e não vale. Complicado. Mas vamos torcer pra essa má fase passar agora e ele finalmente balançar as redes aí nesse jogo contra o Internacional. O nosso treinador ali na beira do campo, mais uma vez, vai ser o Alexandre Graceli, né? O Alexandre Graceli, que eu acho que fez ali um bom trabalho na partida contra o Flamengo. Teve dois dias pra preparar o time e conseguiu ali. Foi no básico, foi no feijão com arroz, fez o 4-4-2, o time mais fechadinho, jogando mais reativo, e conseguiu jogar de igual pra igual com o Flamengo, né? Foi nos detalhes que a gente acabou perdendo aquela partida. Acho que a direção reconheceu isso e por isso ele foi promovido aí pra ser assistente técnico em definitivo da equipe principal. Vai deixar a equipe de júniores e vai integrar a comissão técnica do time principal. Eu acredito que ele vai repetir a fórmula que deu certo contra o Flamengo, né? E vamos ver. Se com dois dias de treino o time já respondeu bem, será que com uma semana ali, uma semana cheia pra treinar, vamos ver mais novidades, mais incrementos nesse sentido? Fico curioso pra ver. Eu acho que o Graciela, ele tem potencial, ele tem aí qualidades pra no futuro ser um grande treinador. Acho que esse jogo é importante pra ele também, pra ele fazer essa imagem com a direção e com a torcida vascaína. E aí a gente sabe, né? Ele virou auxiliar técnico da comissão permanente. A gente sabe qual que é a função desse auxiliar técnico. Quando a comissão ali, quando o técnico mesmo cai e leva a sua comissão técnica contigo, cai todo mundo junto, é o cara que assume a bucha e fica ali como interino. Então acho que essa promoção não foi por acaso, né? O pessoal já viu o potencial nele ali e aí ele vai ficar na sobra, como se diz, pra quando eventualmente o Ricardo Sapinto cair, e ele vai cair, né? A gente sabe como é que funciona no Vasco, não vai ficar pra sempre no Vasco. Ele vai ter mais uma oportunidade e aí quem sabe, já com um pouco mais de segurança, o pessoal já deixa ele por mais tempo, já faz um teste pra ver qual é. É um caminho que se faz também pra virar um técnico profissional aqui no Brasil. Eu tenho muita esperança nele, né? E vamos torcer pra ele reforçar essas esperanças nessa partida contra o Internacional. Uma partida que vai ser difícil pra caramba. Jogar contra o Inter lá no Beira Rio nunca é fácil. Eles estão numa fase muito boa. Estão aí vice-líderes do campeonato. Estão vindo aí de três vitórias consecutivas. Tem um artilheiro da competição que calha de ser um ex-jogador do Vasco, o Thiago Alhardo. Então, quer dizer, a lei do ex vai piscar alto aí nessa partida. Mas quero acreditar que é possível. É possível. Eu acho que se a gente apresentar um futebol competitivo, que nem a gente apresentou no jogo contra o Flamengo, a gente tem chance. Vai depender das circunstâncias da partida, como a partida vai se desenvolver. Mas a chance existe, né? Ao contrário, a lei do jogo contra o Bahia, por exemplo, onde a gente já entrou entregue e ali não tinha jeito. Podia acontecer o que acontecesse. O Vasco não ia conseguir ganhar aquela partida, sair por um empate que fosse, de jeito nenhum. Então, espero isso. Um Vasco competitivo, um Vasco aguerrido, né? Sabendo ali da situação do time na tabela, sabendo que tem que se apresentar bem para o treinador que está chegando. E quem sabe, né? Entrando aí motivado e minimamente bem armado taticamente, a gente não consiga surpreender todo mundo e voltar com um resultado positivo lá do Beira Rio. Essa vai ser a minha aposta. Vou apostar aí no 2x1, né? Porque a gente vai tomar um gol do Thiago Galhardo. Não tem jeito. A lei do Eze é a única lei que funciona aqui no Brasil. Mas a gente vai também compensar isso. O Cano vai sair aí dessa seca, desse jejum. Vai fazer um dos gols. E o outro gol vai ser do Carlinhos. Vai, o Carlinhos também vai fazer o gol dele. Mostrando ali que agora, finalmente, com a chegada do Sapinto e tudo mais, ele vai finalmente corresponder às expectativas da torcida e ser um jogador diferenciado aí. Um jogador que desequilibra nesse time do Vasco que nem era a expectativa quando ele foi anunciado como novo reforço do nosso clube. Beleza? Essa é a minha expectativa. Diga nos comentários a expectativa de você. Se você apoia aqui o canal, seja lá no apoia.se barra sobre Vasco, ou seja, sendo um membro aqui pelo YouTube, a sua aposta já entra automaticamente aí no bolão do sobre Vasco, né? O troféu Gato Mestre. Diga quanto vai ser o placar e quem vai fazer os gols do Vasco. E não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui com mais um vídeo para analisar o resultado. Beleza? Está combinado? Então está combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do sobre Vasco. Ajude você também ao sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube. E aí Obrigado.